e aí galera tudo bom então vamos conferir um jogo aqui chamado moons of boom que eu tô jogando há um tempo e queria mostrar a vocês como que é o jogo talvez você já conheça mas eu tô gostando até o momento é um jogo simples não tem muita coisa pra se fazer mas é bem divertido se você quiser passar o tempo eu tava por aqui tentar encontrar e esse é morrer a nossa o cara tá aqui em cima não é uma boa forma de enfrentar o inimigo de perto com um rifle né eu vou trocar de arma aqui e tentar encontrar a galera de novo e tá já tô morrendo aqui é velho imortal né a galera sou muito ruim jogo de tiro e eu tô mais para aquela galera que é tipo gosta mais de sobreviver eu sou mais estilo sobrevivência não sai matando a galera que encontrar na frente mas eu curto muito jogo de tiro fps e eu tô tentando aprender a jogar é porque eu sou muito ruim como eu acabei de falar e é sempre é bom saber já opa o caraca é sempre é bom saber jogar vários estilos de jogos eu vou tentar dar uma de sniper aqui e ali tem um na cabeça vai e aí e ele já me viu e aí vamos por aqui o caraca a tentar andar com a galera aqui para não morrer rápido sempre é bom andar em grupo morre e aí e fica bem mais fácil de matar a galera né a gente tem que ganhar a gente tá ganhando lá em cima e mostra como que tá a equipe e eu não vou me dissociar da galera fica aqui tem um aqui no meio cadê meu rifle isso mata ele tá caraca então galera esse é o jogo eu pretendo trazer outros e outros tipos de jogos fps também claro e não só desses mas eu tô em busca de um jogo legal que não seja que seja com gráficos mais realistas de peço de pessoas nossa vamos sair daqui deixa eu trocar o rifle morre morre droga então se vocês tiverem alguma questão de jogo qualquer jogo que vocês queiram ver aqui no canal deixa nos comentários que eu posso estar trazendo aí pra vocês alguns eita caraca alguns jogos de tiro ou outro qual que vocês conhecerem e gostarem mano para de me dar facada o cara tava de riff também e esse é parecido comigo e acabou e perdemos sério e por seis pontos segundo lugar mas nossa equipe perdeu então galera meu personagem ta sim porque eu joga um tempo e com o tempo você vai ganhando equipamentos não armas armas é preciso comprar mas a gente pode ganhar aqui essas skins não sei se é assim que chama mas tem vários tipos de máscara para você desbloquear tem uma cabeça de panela eu já vi algumas pessoas jogando com ela e é bem legal eu tô com esse rifle eu comprei essa é a que vem no jogo no inicio essa essa também esse rifle a pessoa ganha com o tempo que vai jogando eu acho que é no nível 2 esse eu comprei metralhadoras não tenho pistola essa também vem no inicio do jogo e eu comprei essa eu gostei bastante dela eu gostei bastante dela então vamos para mais uma partida ver se a gente ganha para não ficar feio no primeiro vídeo eu sou muito muito noob em jogo de tiro eu já falei isso algumas vezes atrás agora tá vamos aí de novo e já tô levando tiro sem granada morre droga eu esqueço que eu tenho granada eu tenho várias granadas aqui aparece só duas mas tem muitas guardadas isso eu vou trocar de arma que eu não vou andar de rifle pelo caraca tem bem aqui deixa eu já dar uma granada caraca cara acerteiro mano nossa joga outra para não ficar feio morreu não morreu não eu vou me curar nossa isso foi muito feio para de jogar granada cara eu não tenho mais dá pra ver o nível tem alguém aqui eu tenho eu tô na galera inteira cara morre morre eu não tô conseguindo ficar junto com a galera tinha um aqui joga granada joga granada isso agora tem um bem atrás de mim cara tá muito difícil ou tá muito difícil ou eu e minha equipe não tá conseguindo claro a gente não tá conseguindo vencer pra outra mas parece que tá muito difícil por que eu peguei de rifle é já jogou a granada agora sim vou tentar ficar junto com a equipe sério eu vou de rifle a gente tá ganhando a gente passou deles eu vou de rifle porque caraca tá onde aqui ali em cima morre não foi eu eu vou de rifle porque eu acho que eu sou melhor com rifle eu não sou bom mas eu melhoro um pouco eu acho apareceu um bem aqui é não adianta eu sou ruim de qualquer jeito cara o cara tá com a cara de velho ali e aí parado de jogar granada em mim só morre isso e agora você tá longe velho pega o rifle pega o rifle agora atira coloca a mira e atira vai isso isso vai como se eu estivesse acertando jogando nada droga por que eu joguei essa granada não tem motivo pra mim me curar acabou a batalha fazer o que noob vamos ver onde eu fiquei agora caraca o último pelo menos nossa equipe ganhou eu não ajudei bastante mas tinha três brasileiros e um argentino no nosso time é tá beleza pelo menos ganhamos a equipe mas beleza próximo vídeo vai ser provavelmente desse jogo mas eu vou procurar bastante trazer mais jogos diferentes e é isso deixe seu like se inscreva no canal pra ajudar e deixe um comentário de jogos que vocês querem ver aqui é isso aí valeu